É Livaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Valeu, boa tarde. Boa tarde, Eli. Boa tarde, é você que nos acompanha. Você conversou hoje com o novo progressista, quase novo, Neo-Pepista, né? Exato, exato. Vai assinar a ficha de filiação ao PP, o professor Osto Bonfim. Exatamente, eu pensei que ele fosse até mais cauteloso, assim, vamos ver, não, mas pela conversa que nós vamos mostrar agora, ele dá como certa a sua filiação ao Partido Progressista, e mais, admitindo com todas as letras uma possível candidatura majoritária no próximo ano numa composição do PP com o PSDB. Claro que depende de outros fatores relacionados à aliança política, mas que esse é o rumo, esse é o desejo, eu atendi perfeitamente, posso até estar enganado ou errado. O secretário também, Amadeu, falou sobre o desenrolar da liberação de mais uma etapa de financiamento do projeto Lagoas do Norte. Em tempo real. Pelas contas do secretário, até junho, o Banco Mundial libera a segunda etapa do financiamento do projeto Lagoas do Norte, 88 milhões de dólares. Na cotação de hoje, 352 milhões de reais. Na realidade, agora, é muito mais uma aprovação final da Secretaria do Tesouro Nacional. Depois disso, o processo vai para a presidência da República, que encaminha para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Depois de aprovado pelo Senado, é questão de dias para uma aprovação final do Banco Mundial com a marcação da data da assinatura do contrato. A gente espera que, até o final do primeiro semestre do ano que vem, isso seja vencido. Na política, Washington Bonfim admite filiação ao PP e não descarta a candidatura no próximo ano em Teresina. O PP é um partido forte, tem quadros excelentes, a vice-governadora Margarete Coelho, o deputado estadual Júlio Arco Verde, o presidente da Codevasse, que foi meu colega aqui, que quando o prefeito Silvio Mendes era prefeito, ele foi secretário municipal de finanças, hoje é presidente nacional da Codevasse, o vereador Inácio Carvalho, o vereador R. Silva. Então, estarei em boa companhia caso aceite. Projeta-se até uma composição futura, Teresina, com o prefeito e o senhor formando uma chapa para concorrer no próximo ano? Isso honra qualquer... a menção disso honra qualquer biografia. O prefeito Firmino é feito pela terceira vez, tem muitos serviços prestados. Se isso vier a acontecer, para mim, será mais do que uma honra, uma enorme responsabilidade. Mas está muito longe ainda de... para ser cogitado. Elevaldo, não só admitiu, como para mim o desenho está feito. Se vai se realizar ou não, é outra história da política, mas que o desenho está feito, está feito. Correto, concordo com a sua avaliação. Inclusive, Elevaldo, o prefeito Firmino, como eu falei aqui ontem, nos bastidores, isso já é discutido, ele pretende se reeleger, claro, buscar a reeleição ano que vem, mas ele tem como projeto político, não só ele, mas o próprio partido, de ter um nome, o PSDB voltar a ter um nome de representação em Brasília. E esse nome é Firmino Filho, com a candidatura ao Senado em 2018. O prefeito cumpriria a primeira etapa de governo e passaria para o... Se for reeleito, tudo isso é no condicional, se for reeleito. E passaria o governo para o professor Washington, que é um administrador ligado ao prefeito Firmino desde sempre. Exatamente. Então, não teria descontinuidade administrativa, caso isso ocorra. Correto. Agora, é preciso, então, o desdobramento dessa possibilidade, desse cenário que está sendo arquitetado com outros partidos potenciais aliados do prefeito Firmino Filho, como o PMDB, principalmente. O PMDB, que sempre já tem dito aqui, com suas lideranças, que numa aliança para apoiar a reeleição do Firmino, quer indicar o vice... Tem o PMDB, tem o PSDB e o PSB. Exatamente. São três partidos que cogitam, não é? Tem um candidato a vice e que seriam preteridos, aí tem que ver como o prefeito vai fazer a articulação. A articulação. Claro que isso depende desses outros fatores que serão aí motivo de muita conversa, de muita articulação, que devem ter início já já, depois do Réveillon. E a oposição, como fica? Falar a oposição, estou recebendo aqui o secretário de Segurança, Fábio Abreu. Já já a gente fala de segurança, secretário. Boa tarde. Boa tarde, André. Mas antes eu quero falar com o deputado, Fábio Abreu, que é do PTB e o PTB que disputou a última eleição contra o prefeito Firmino em 2012. A oposição terá um candidato forte para disputar com o prefeito, deputado? Bom, boa tarde, Elie. Boa tarde, Elievaldo. Boa tarde a todos. Com toda certeza, essa tem sido a tendência nas últimas semanas até mesmo, porque essa tradição vem mais recentemente com relação ao PTB fazer essa oposição, principalmente na pessoa do senador Helmano Ferre. E esse manifestou o interesse de estarmos na condição de oposição e, principalmente, com a possibilidade dele assumir a presidência do partido. Estamos articulando todo esse processo e vai ser o novo presidente do PTB estadual. E, para isso, com toda certeza, nós teremos condições de termos mais nomes fortes para compor o partido e disputar essa eleição. Mas a grande dúvida é se ele será ou não candidato. O partido vai querer que ele seja candidato? Sem dúvida que o grande objetivo nosso é que o senador Helmano seja o candidato. Quem mais representa essa oposição, até mesmo em pesquisas e nas solicitações dos próprios partidos de oposição, é que seria o nome que teria essa união com relação à oposição ao prefeito Firmino e que, com toda certeza, faria essa oposição com a possibilidade real de vencer. Esta semana, eu conversei com o senador Helmano, ele afirmava exatamente essa tendência de assumir o partido. E elencou algumas alternativas para que esse grupo seja competitivo nas eleições. E citou, por exemplo, o deputado Eliseu Aguiar, o vereador Inácio Carvalho, que é do PP hoje, mas seria atraído para se filiar ao PTB, como também alternativas. Esse também pode ser o caminho, deputado? Sem dúvida. O senhor também é citado. É, nós temos essa ideia. Estamos fazendo esses convites ao vereador Inácio, ao próprio Eliseu Aguiar, ao Tiago Vasconcelos também, que a gente tem formulado esse convite. E eu tenho, assim, a plena certeza de que nós teremos essa capacidade em torno de um nome. Lógico que o principal seria, o do senador Helmano, mas com essas afiliações nós teríamos também nomes muito fortes, como é o caso do próprio Eliseu Aguiar, que também seria um pretensos candidato pelo PTB. E onde é que entra aí o governador Wellington nesse xadrez? Bom, o governador tem também se manifestado, o próprio PT, com uma outra alternativa, né? Como foi citado alguns nomes, o que tem mais sido citado é do secretário Daniel, hoje mesmo citado pelo vereador Dudu como sendo um provável nome a disputar a prefeitura pelo PT. Bem, agora eu quero falar com o secretário Fábio Abreu, secretário de Segurança. Secretário, a avaliação que o senhor faz desse ano de 2015, o primeiro ano do senhor na frente da secretaria, quando tivemos pontos altos, como a maior apreensão de drogas da nossa história, mas tivemos de outro lado também uma violência que não, especialmente de assaltos, que permanece assombrando a população. A avaliação que o senhor faz é positiva? Bom, nós, diante, é bom que se explique, de tantas dificuldades, porque nós assumimos essa administração e logo, imediatamente, já vindo de uma sequência de crise, né? E se assentou durante 2015. Isso foi o grande, a grande dificuldade que nós tivemos foi com relação a essa crise, essa questão de escassez de recursos, e recursos, inclusive, humanos. Uma avaliação que nós realizamos, estamos finalizando, nós entendemos que foi um ano ainda positivo, diante de tantas dificuldades, diante de tantas tendências que nós tínhamos, de que o ano de 2015 tivesse um acréscimo, por exemplo, no número de pessoas mortas. E, na verdade, nós... Então, vamos lá, qual foi a maior vitória? A maior vitória foi controlar a problemática da segurança pública. Nós não tivemos acréscimo na quantidade de homicídios. Isso aí é um fato, nós tivemos um decréscimo, ou seja, 10% de pessoas em relação ao ano passado. Então, foi a grande vitória nossa em termos de não descontrolar o problema da segurança pública. E o grande nó que está travando, atrapalhando. O grande nó que está travando é a questão da quantidade de roubos, né? Roubos e furtos têm sido o grande problema para 2016 nós diminuir. Nós temos alguns fatos que podem ser atribuídos a esse aumento com relação ao número de roubos. Primeiro, é que nós estamos procurando a transparência quanto a registro de números. Então, nós estamos dizendo que houve um acréscimo de 6% na quantidade de roubos. Nós podemos atribuir também a capacidade, ao entendimento da população em ter a confiança de registrar o BO. Embora tenhamos muitas pessoas que não registram, mas nós sempre estamos solicitando que essas pessoas registrem essas ocorrentes para que nós tenhamos a oportunidade de trabalhar em cima daqueles registros. Então, é um fato que nós observamos que as pessoas passaram a registrar mais. Então, isso transfigurou nos nossos números como um aumento. E nós aproveitamos esses números e vamos trabalhar esses números para 2016. Então, o grande desafio de 2016 será a redução no número de roubos em nosso capital e em nosso estado de modo geral. Com relação a equipamentos, existe para o ano que vem uma programação? Existe verba separada, destinada para o aparelhamento da polícia? Olha, agora mesmo eu estou vindo da Caixa Econômica, regulamentando a questão de umas emendas, das minhas emendas que nós destinamos para a compra de motos e viaturas e a reforma de algumas delegacias e quartéis. Então, foi liberado o recurso agora no final do ano, já praticamente de ontem para hoje. Nós estamos com esses recursos já prontos para serem utilizados no próximo ano. Então, no próximo ano nós teremos a capacidade de empregarmos esses recursos. Nós teremos a possibilidade de reposição do nosso efetivo de policiais militares e policiais civis, que já passam a trabalhar os policiais civis a partir de fevereiro. Então, nós teremos a capacidade de dar um apoio maior, principalmente na questão da nossa capital com relação a policiais civis. Então, nós teremos, por isso que eu entendo, nós teremos a capacidade de diminuir essa questão do roubo. Porque hoje se faz o registro de uma ocorrência de roubo. Na sua maioria não há aquela investigação, não há prisão do indivíduo. Com a reposição desses policiais, com o acréscimo de policiais civis, sobretudo de delegados em Teresina e no interior, nós teremos a capacidade de investigar e prender aquele indivíduo que muitas das vezes faz dois, três, até dez roubos ou furtos. E com a prisão desse indivíduo nós teremos uma diminuição. Então, o objetivo é trabalhar, continuar trabalhando a parte da inteligência, principalmente voltada para o combate ao tráfico. Nós vamos, esse próximo ano, intensificar mais ainda com relação ao combate ao tráfico e visando também a diminuição dos roubos. O senhor falou aí em reforço no contingente. Em relação ao ostensivo, a polícia militar, a instituição que o senhor também faz parte, o que existe de programado, já que é uma defasagem muito grande entre o contingente que existe hoje disponível e o efetivo que atua, e a necessidade de se ampliar essa atuação da segurança. Bom, o que nós temos como otimizar esse pouco efetivo que nós dispomos, primeiro é a reposição desse efetivo com a formação de novos policiais. A outra parte que também nós entendemos que ajuda bastante é a questão da tecnologia. Nós temos aí números positivos com relação à implantação do sistema de monitoramento Lagoa do Norte. Vamos fazer uma avaliação aqui na Vila Jerusalém. E há a tendência de nós já implantarmos mais cinco bases direcionadas para esse projeto, além do nosso projeto de vídeo monitoramento, que vai estar ligado ao Centro Integrado de Comando e Controle. Então, no próximo ano, nós teremos a capacidade de fazer essa otimização aonde nós tivermos câmeras. Nós não teremos policiais e sim pessoas que vão estar acompanhando mais de um centro unificado e distribuir o policiamento aonde realmente seja necessário. Então, nós entendemos que no próximo ano nós teremos essa capacidade de otimizar, além de uma reposição que ainda não é o ideal, mas que nós teremos mais de 365 policiais militares e mais de 200 policiais civis trabalhando nas ruas de Teresina e do estado do Piauí. Os telespectadores aqui falando sobre esse assunto, secretário, querendo confirmar se vai ser realmente cumprido esse calendário de chamamento dos concursados e alguns aqui pedindo para o senhor avaliar o trabalho da Força Nacional aqui no estado durante o ano de 2015. Bom, esse calendário do que foi acordado está sendo cumprido. Então, eu acredito muito que no próximo ano nós teremos essas nomeações, nós teremos esses cursos de formações, consequentemente as nomeações. Com relação à avaliação da Força Nacional, eu sempre afirmo que precisamos avaliar a Força Nacional imaginando ela ausente aqui do nosso estado, principalmente de Teresina. E nessa última evento crítico que nós tivemos com relação aos presídios, nós observamos esse apoio incondicional da Força Nacional de equipamentos e de grupamentos especializados para fazer o adentramento ao presídio. Então, e na parte de policiamento funciona da mesma forma. Há um complemento por parte da Força Nacional ao policiamento ostensivo. Então, isso nós não podemos deixar de considerar e tem essa participação nessa redução de homicídios, sobretudo nessas áreas em que nós colocamos o efetivo da Força Nacional para fazer a saturação juntamente com as nossas unidades especializadas. Então, há um conjunto de ações e que a Força Nacional fez parte durante 2015 e que ainda temos até março de 2016 com esse efetivo. Quero agradecer ao secretário pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço, desejo a todos um feliz ano novo, que nós tenhamos as festividades de final de ano com a maior tranquilidade possível, que as pessoas procurem se divertir e que o próximo ano seja muito mais promissor do que foi em 2015.